Contigo Aprendi O mundo novo de ilusões Aprendi Que a semana já tem mais de sete dias Fazer maiores minhas poucas alegrias E a ser alegre eu contigo aprendi Contigo Aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo Aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que possuir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo Aprendi Que eu nasci no dia em que te conheci Contigo Aprendi Que existe luz na noite mais escura Contigo Aprendi Que em tudo existe um pouco de ternura Aprendi Que pode um beijo ser mais doce e mais profundo Que possuir-me amanhã mesmo deste mundo As coisas boas eu contigo já vivi E contigo aprendi Que eu nasci no dia em que te conheci Eu acho que um beijo ser mais doce e mais profundo Obrigado.